E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotec e, rapaziada, mano, no vídeo de hoje estamos aqui pra nossa última chance de tentar tirar a cartinha do Balak ou do Grimaldo, meus amigos. Vocês viram que no último vídeo eu contratei aqui a cartinha do Grimaldo, joga muita bola mesmo, é uma carta excepcional, porém, se a gente pudesse ganhar ele de graça, seria melhor, porque eu poderia vender essa versão negociável, já que o nosso elenco, vocês estão ligados que a maioria das cartas são inegociáveis. Então, hoje, a gente vai tentar, pela última vez na Bundesliga, tentar tirar a carta do nosso queridíssimo Grimaldo ou até mesmo do Balak, que simplesmente é um dos melhores meio campista, pois hoje à noite, às 22 horas, vai chegar a Ligue 1, tá, rapaziada? E na Ligue 1, que eu falo, vai chegar a esses jogadores que estão aparecendo na tela, tá? Mbappé, como ponta esquerda, foi confirmado pela própria eSports, tá, rapaziada? Pra quem estava esperando ele como atacante, infelizmente, não vai ser, tá? Então, ele vai vir aí como ponta esquerda. O Donnarumma, no seu ger 98, eu acho que vai ser o goleiro mais clamado do jogo, porque ele é o maior ger em quesito goleiro. Vamos ter o Albalmeyang, 97, o Marquinhos, 97, o Les Melou, no ger 97, Del Castilho, no ger 96, vindo ali como ponta direita, o Thuram, no ger 96, vindo como volante, o Dembélé, 96, vindo como ponta direita, o Vitinha, juntamente com o Zairi e Emery, né? Ambos 95 e também MC, tá, rapaziada? Vindo pela última lista ali, temos o David, no seu ger 95, como atacante, o Golovim, como meia esquerda, no seu ger 95, Nuno Mendes, no ger 95, como lateral esquerdo, Dante, como ger 94, zagueiraço, e o Medina, zagueiro também, em seu ger 94. Além desses jogadores aí, terá mais jogadores, tá, rapaziada? Aí são apenas os 12 principais, tá? Vai ter os ídolos que já foram vazados também, que inclusive está aparecendo na tela para vocês, a posição e o estado, não, né? O país que eles nasceram, né, rapaziada? Então, esses são os ídolos aí, ainda não sei confirmar para vocês exatamente quais são os jogadores ídolos que vai vir na Ligue 1, porém, são esses jogadores já diretamente confirmados pela própria EA Sports, beleza? Então, hoje a gente vai tentar a sorte na Bundesliga pela última vez, para quem sabe a EA fazer a boa para a gente. Além da Ligue 1, rapaziada, juntamente vai chegar novos times brasileiros, no caso, as logos desses times, no nosso queridíssimo FC Mobile, né? Vindo aqui, ó, em logos, acho que é time da casa, selecionar aqui Libertadores, a gente consegue ver aqui, ó, Atlético Paranaense, Atlético MG, né, que é o de Minas, o Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, também tem aqui o... E só, né, no caso, são esses aí que a gente tem pela Libertadores, cara, e vai aparecer mais times como Botafogo, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro, Bragantino, se eu não me engano, eles estão por aqui, né? Deixa eu dar uma olhada, ó, América MG aqui, pelo jeito, vai ser atualizado e ele vai sair, tá, rapaziada? É, o Botafogo já estava aqui, então ele não vai ser adicionado. O próximo time que a gente tem aqui, rapaziada, vamos ver, descendo aqui tem o Goiás, o Goiás, pelo jeito, vai sair, que ele não está na próxima lista, né, que tá aqui, né, rapaziada? O RB Bragantino já estava, então tá tudo certo. O Santos irá sair, tá, rapaziada? Infelizmente, o Santos aí não irá participar da próxima lista que tem aqui, né, porque ele não está na Sudamericana, nem eu acho que na Libertadores, né? Inclusive, né, não vou falar, São Paulo, rapaziada, ele tá, ele vai se manter e vai ser adicionado, então, Cuiabá, Fortaleza, entre outros times que está aparecendo na tela pra vocês, tá, rapaziada? Esses serão os times que terão aí na Sudamericana e Libertadores no nosso queridíssimo FC Mobile pra vocês utilizarem as logos. Então, beleza, depois de passar essa informação pra vocês aí, falamos sobre os jogadores, etc, e etc, sobre as logos, né, e tudo isso, agora vamos pra parte que interessa, que é testar a sorte pela última vez na Bundesliga. E eu vou fazer uma loucura que eu não recomendo o pessoal fazer, que é, tipo, gastar esses 9-3 aqui que eu vou gastar nesse packzinho pra tentar a sorte em busca de jogadores como o Grimaldo pelo pack normalzinho, beleza? Então tá aí tudo certo, aqui também, vou mandar os 93 aqui, né, rapaziada? São cartas aí, 93 é um overalto pra tá mandando, até porque ali pede jogador de 90, mas como são cartas inegociáveis, sinceramente, pra mim, não faz tanta diferença, beleza? Mas não recomendo que vocês façam isso aqui que eu estou fazendo. Vamos adicionar aqui agora os 12, vamos ter aí os 6 jogadores pra estar utilizando ali na troca, né, de forma totalmente gratuita, e bora fazer essa troquinha aqui que utiliza esses 6 jogadores, beleza? Com a troquinha feita, vamos desbloquear, e bora torcer aí pra ser o nosso queridíssimo espanhol, meus amigos, vamos aí, manda Espanha pra gente, Espanha, vamos lá, pra gente vender o Grimaldo e ver o Vermelho, que isso, cara? Nem pra vir o 9-5, pelo menos, né? Meu amigo, que tristeza, rapaziada. É, já vimos aqui que não tivemos sorte, porém, agora, vamos pro pack que realmente vale a pena. A gente manda aqui, ó, 2 Milinkovic Savick, 2 Mahrez, que foi as cartas que mais apareceram, e agora é a hora, se vir um Cristiano Ronaldo, eu não fico triste, né, até porque é o Cristiano Ronaldo, meu parceiro, acho que o Dalglish roda ali do nosso time pra chegada do CR7, né, mas a carta que eu mais quero é o Balak, porque essa carta tá fenomenal em stats, e seria um ótimo reforço pelo o meu meio campo, beleza? Então vamos lá, manos, que seja Espanha, Português ou Alemanha, vamos lá, yay! Se for Alemanha, tem que ser ídolo, tá? Porque se não for ídolo, vai ser aquele Goretzka, e eu não quero tirar o Goretzka, né, pela milésima vez, né? Vamos lá, rapaziada, quem sabe agora, Português, Espanha ou Alemanha, Português! Hum, já não é legal, MC, ah não, não é possível, não é possível, cara, que que é isso? Ah, velho, veio as mesmas, as mesmas recompensas, cara, não é, mano do céu! E é assim que a gente finaliza a parte de sorte no nosso queridíssimo Tots da Bundesliga, rapaziada, infelizmente não deu bom, né, como vocês viram ali, a sorte não quis acompanhar a gente, mas faz parte, né? Vamos aproveitar que a gente tá aqui com esse timaço, e ontem a gente testou e ele foi muito bem, Bora testar ele de novo aqui, pra ver se o desempenho ainda vai continuar bom Mas rapaziada, tá aí, então, o time do cara tem um Vierra, mano, caraca! Diferenciado, fazia, eu acho, mó tempo que eu não vi esse Vierra e Tote, aliás, em poucos times tinha essa carta, né? Então, vamos pro jogo, tentar trazer um resultado positivo, e bora ver no que vai dar, ó! Oxi, será que é o Bote? Aí, eu tenho minhas dúvidas, hein? O cara começou deixando ali tranquilo pro Bote, e simplesmente não jogou, né? Podemos se dizer, mas veio aqui ofensivo, o que que é isso? Quase que eu faço aquela entregadinha lá, ele! Mas vamos lá, ó, vamos tentando achar espaço, vai o Dauglich, já deixou aqui na mão do nosso queridíssimo Ginola, foi desarmado pelo Van Dijk! Ele vai ali, faz um lançamento diferenciado, acaba não dando certo, conseguimos fazer aqui a reposição de bola, vamos vindo com o Dauglich, tentou fazer um toque rápido no Salah, não deu muito bom, e o... Nossa Senhora, esse Van Dijk dele tá chato, hein? Conseguiu desarmar duas vezes, uma em cada lado, tá? Porque antes ele tava lá em cima, e agora teve que vir aqui embaixo, pra conseguir desarmar o meu jogador, ó! O cara tentou o chute com o Ginola, o Musleira tava esperto! Ainda sobrou no pezinho dele, vai vindo ali com o Jairzinho, conseguiu recuperar a Frimpong, vamos tentar fazer um ataque aqui agora, Roberto Carlos, já vai ali, a gente já puxa na velocidade do Salah, aqui, ó, 130, vamos honrar essas estetes, Salahzinho, vamos honrar essas estetes! Já faz o corte, tenta achar espaço, time não acompanhou muito bem, porém o Zico tava bem posicionado, tentou fazer o toque, Dauglich não domina muito bem, consegue ali puxar um contra-ataque, Jairzinho, perigoso, Lineker, faz um corte ali pra trás, consegue achar espaço, tentou um chute, bateu no Van Dijk e foi pra fora, hein? Já tá os 34, por enquanto ainda não buscamos nenhum chute ao gol, por enquanto, mano, cê tá louco! Vamos lá, olha o Salah, já puxou na velocidade, viu ali, é o Rice passando, deixou com o Dauglich, Dauglich viu passando, agora o Ginola, olha o Ginola, nosso ponto esquerdo é maravilhoso, vai tentar o chute! Que isso, Donnarumma, atrapalhando nossos planos, ele já vai vindo no contra-ataque com o Vieira, esse é perigoso, vai trabalhando a jogada, ele tem mais vantagem em quesito jogador, conseguiu tocar ali embaixo, vindo ali com o Ginola, tentou o chute, musleira! Faz a defesaça pra manter o 0x0, último lance do jogo, vai tentar o escanteio, foi ali, perdido o lan... Não é possível, cara, não é possível, mano! O cara com o Lineker chutou de fora da área com um chute, mano, que isso? Primeiro começou ali no lance, o cara teve o escanteio, conseguimos tirar, porém sobrou no pé do Lineker e o cara meteu um voleio, mano! Ai, ai, rapaziada, é o bug dos 45, meus amigos! E a gente começa a perder no primeiro tempo, 1x0 pro adversário e, mano, por enquanto a gente chutou uma vez no gol dele, né? E o Donnarumma saiu bem pra caramba, hein? Vamos ter que tentar buscar resultado, ó! Vamos vindo aqui com o Rice, tenta achar espaço, olha o Ginola, vai tentar puxar na ponta, Arnold só na contenção, vamos lá, tentando achar espaço, olha o Arnold, conseguiu fazer o desarme, porém vai pra fora, não conseguiu muito bem a execução, né? A gente vai tentando achar espaço com o Zico, viu passando, é o Dalglish, tentou fazer o corte, Sam, justo e chegou ao tempo! Vai complicando um pouco pra gente, ele vai tentar fazer o toque, Frimpong, não conseguiu acompanhar o Ginola, porém já foi desarmado pelo Van Dijk, o melhor zagueiro do jogo, vindo ali o Ginola com o Virts, olha o Virts, vai tentando achar espaço, já deixou no Ginola novamente, vai tentar aquele chute colocado! E sai o gol de empate da lenda, pra deixar o jogo tudo igual o Ginola sendo gênio, Virts fez aquele toquezinho bem suave, Ginola já deixou o cara no chão com poucos toques na bola, e aquela chapadinha no ângulo pra empatar o jogo em 1x1, hein? Bora tentar trazer a vitória que é o que interessa nessa partida, o cara já vai ali iniciando rápido aqui o toque de bola, olha o Lampard, vai tro... Meu amigo, que isso, esse Lampard nasceu com a bola grudada no pé, Lineker já foi ali desarmado pelo Zico, Zico, a lenda do joguinho, viu o Dalglish, agora a Ginola vai tentar passar, Dalglish veio um passe meio feio, hein? Olha o Roberto Carlos, trabalhando a jogada com o Lampard, olha o Ginola novamente, tentando achar espaço, foi ali, sobrou no nosso Rice, quem sabe agora a tabelinha linda, já deixou no Ginola na corrida, vai tentar fazer o lance, deixou no Dalglish... Isso aqui não existe, velho! Como que eu errei esse lance, mano? Eu tinha visto o goleiro dele chegando, achei que o Dalglish ia mandar aquele chutaço, tá ligado? Que ia complicar a vida do nosso adversário, mas não foi, mano, que que é isso? Mano do céu, aí é triste em Dalglish, acho que o Cristiano Ronaldo precisa urgentemente chegar para o nosso elenco, hein? Ó, um a um jogo, a gente tem que buscar o gol, vamos vindo com o Ginola, já viu ali o espaço, com o nosso Wirtz, olha o Dalglish, para calar a boca de todo mundo! E marca o segundo gol! Bom, o segundo dele não, né? Segundo gol no jogo, deixando o placar em 2x1, coisa linda, hein? Temos que tentar buscar mais um para tirar totalmente a esperança do adversário, já foi ali desarmado pelo Zico, que está jogando muita bola, hein? A gente queria contratar ali a cartinha do nosso queridíssimo Balak, mas o Zico dá conta para caramba, tá? Esse Zico joga muita bola, rapaziada! Olha o Wirtz, já vai deblando todo mundo, que que é isso, Wirtz? Que que é isso? Deblou por todo mundo ali, porém chegou no Roberto Carlos, acabou sendo desarmado! Olha o Ginola, aí tentando passar pelo Van Dijk, conseguiu achar uma corridinha, Van Dijk ainda vai pressionando, que que é isso? Não é o melhor zagueiro à toa! E olha o fim do jogo chegando! Fim de papo, 2x1, virada excepcional do nosso time, trazendo a vitória, mano, no sufoco, tá? O que era para ser tranquilo, pela vantagem que a gente tem do nosso elenco, o cara deixou complicado, hein? Mas conseguimos sair com a vitória, e o time realmente está excepcional. Olha só, rapaziada, hein? Isso é o fim da Bundesliga, né? A gente testou o time aí, foi bem tanto ontem quanto hoje, o mesmo elenco, né? Conseguimos sair com vitória, e não conseguimos tirar a carta do Balak, que era a mais sonhada nessa Bundesliga. Mas quem sabe na próxima aí, que é a Liga 1, a gente consiga tirar talvez o... Zizu? Quem sabe venha o Zidane, como aquele MC99, que vai vir no evento da Liga 1, beleza? Então é isso, manos! Deixa o likezão, se inscreve no canal, é nóis! Tamo junto, valeu e fui!